Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Tamo hoje mais um dia, mais um vídeo. Tô com o pessoal aí, dá um oi, pessoal. Salve. Oi, tchau. Eu quero ver se o Chirapim vai aprofitar nesse vídeo. Pessoal, vai participar? Ah, o Chirapim saiu, pessoal, porque ele é azica. Vamos ver, então. Pessoal, Chirapim, 200 dólares, qual é sua? Eita, porra. Calma aí, vamos começar humilde, né? Num aprimoramento. De 100 para 700. Humilde. Humildade desse menino é tremendo, né? Não quer ripar, gente, só pode. Qual? Humildade. Essa terceira aí, essa terceira aí. Pode botar. Já veio, já. Tá no seu inventário. Aham, pode botar assim aí. Olha lá, já tá lá, Fih. É humildade que eu tenho até medo. Eita, porra. Não, não, não. Sai da aprimoramento que... Azica ainda tá aqui nessa casa. E agora? Calma aí, vamos ver uma. Não, não, não. Muito barato. Squidward, barra duas dela aí. Duas, tá. Vamos ver. Hum, podia ver um ralzinho, né? É, Fih. Já falo cinco. Eu vou ver isso. Não, o chineiro deu sorte, não. Bota cinco daquela boot. Cinco, bote. Vamos ver. A bala, sis, vim, como foi de lascar. Ei, ei, rapaz, parava aí. Ó, pata, pata, pata. Ih, não, deu bom, acho, hein? Talvez. É, 180. 180. 180. Tá aqui a cara do meu. Hã? Mais uma? Pode dar mais uma aí. Já estou 35. Dá mais cinco, rapaz. Cinco, rapaz, tá. Vamos ver. Não é todo dia também, né? Ih! Quase! Não, não, não. Não, não, não. Calma. Não, não, não. Não, não, calma. Não, não, não. Não, 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 ela tinha parado, será? Vai no... Vlado, pardo. Abre três dela aí. A do... Deixa aí mesmo. Três? É, três. Novinho, 60 dólares, humilde. Não, 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 não. É, fica na faca aí, humilde aí. Eita, fica, 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 para aí, caralho. Ó, tá indo. 143. Qual? Vamos lá. É agora... Cacho... Não, cachorro não. Quero zo la coca. Coca é bom, Coca é bom. Eita, porra. Bota dois, bota dois. Cara, te botou de Coca. Já viu que a gente vai apanhar uma faca, né? Hum, humilde, né? Pelo menos aquela gama dople ali, ó. O caralho, o cara tá com sorte. Uhum. É, deu bom, deu bom. 116. Eu acho que o problema não descobriu quem é. Bota... Não, descobriu não... RONCS. Bota duas da RONCS ali, ó. RONCS. A última. Aí. Quantas? Duas dela. Essa caixa tem quase tempo aí, não tem? Não, ela é nova. Hum, aquela luzinha azul ali que não veio nada de 500. Nem que podia vir, né? Ih, falei nela. Apareceu. Se cai ela, meu amigo. 122. Qual? É. É. O bônus para ele. Pra arredondar, né? Tem aprimoramento pra arredondar ali. De 36 para 200. Humilde. Humilde, humilde. Tem que ser humilde, né? Não pode se desmendar muito, não. A terceira ali, ó. Sempre a terceira, não sei se percebeu. Sempre a terceira. É. Ele fala sempre que a terceira é bonita. Não importa nem o que que é. Aí, eu já vejo já. Veio um pouquinho. Ah, não. A Zika ainda tá aqui. A Zika ainda tá aqui. Um cheirinho de Zika aqui ainda. Calma, calma. 10 cyberpunk. Acho que esse cheiro aqui você não tomou banho não, pô. Não, esqueci. Não tomou banho desde quando ele parou de ir pra escola. Ai, fodeu. Olha a luva. A luva. Mano, o moleque tá cagado, cara. Tá bom que... Nossa senhora, isso daqui... É, só... Mano, essa luva não vale uma K, velho. Mas tá bom. Não custa muito. Mas deu bom. Tá bom, deu bom. Bota 10 Ice... Ice 8. Não, a gente não. Não, pelo amor de Deus. 2 Team Spirit. Team Spirit. Essa caixa aqui começou. 12 dólares, o dia tá 28, mano. Abre 5, covete. Covete. Abre rápido, abre rápido. Porque ele tá cozido. Olha aí. Já tá lá. Asi move. 120, gastamos... Asi move mais barata. Perdemos 7, não tem problema. Perdemos bônus. 180. Quanto é uma Isk Knife? 100. É Isk Knife. Bota 2. Ah, mas 100 não dá não. Não, Isk Knife. Isk Knife ali embaixo, na esquerda. Aí, ó. Bota tudo em dela. 10. Não, 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 não. Ué, você falou que bota tudo em dela? É. Calma, calma. Ainda é rádio, eu vou pegar aquela AWP azul lá. A AWP roxa. Aquela que salva sempre. É, vai ter que salvar mesmo. Ainda é rádio, eu vou pegar. Ah, vai ter que salvar mesmo. Tem uma faquinha só humilde. 91, gastamos 100. 91. 47, tá bem. Qual? Dá ali na AWP, o resto é na AWP aí. O restante. Humilde, ele 37 dólar, o restante. Esse fulano que ele come é bosta. Mais o que com os 11 dólar? Dá um rápido, um rápido aí. Nossa. Passou ali raspando mais uma. Não dá pra abrir, não dá. Não dá, calma. 3 dólar dá pra ganhar uma. Aí, ó. Aquela M4. Calma aí, dá pra abrir uma dessa daqui. Ou duas dessa. Duas dessa é melhor. Ah, louvinha. 1 dólar. Agora dá pra abrir a AWP. Dela? Aham. Pode ir lento. Já vê já. É muito pouca gente que já vem ganhando isso aqui com uma caixa só, tá? Nossa. Aí deu uma AWP, viu? Viu? Aí tem que dar uma. Vamos ver quantos. A gente começou com 800. A gente tá com... Ah. Elas por elas, cara. O bicho ficou quanto? É, 393. Com o bônus de 100%, né? É, com o bônus de 100% do código sem amigo, você estaria 100% no profit. Então 100%. 400, ganharia de 800, estaria ali com 397% no profit. Cara, 393% tá ruim não. Vamos parar por aqui, tá bom? Esse foi o vídeo, pessoal. Quintos deixaram aquele like, se inscrever a nós. Todão, não sei se ele foi a zica, mas... Quase profitamos aí. Quer dizer, com o bônus profitamos, né? É isso então. Valeu, dá um tchau aí. Valeu. Valeu.